Olá, sejam bem-vindos ao quadro Entrevistas aqui no YouTube da Leão Group. Eu sou a Marcela Lima e vou bater um papo com o nosso CEO, Leonardo Leão, sobre as diferenças entre dois tipos de visto. Isso, Marcela. Primeiramente, queria te dar as boas-vindas, né? Obrigada. Para quem acompanhou a nossa live, Marcela é a nossa nova integrante aqui do time. Ela já participou lá na live. Quem ainda não assistiu a Super Live, acessa aí o nosso vídeo, está disponível no YouTube. E agora, pela primeira vez, a gente gravando aqui no nosso estúdio, né, Marcela? Eu preparei, sim, a gente começando essa série de comparativos, atendendo a muitas demandas dos nossos clientes que têm pedido para eu ilustrar um pouquinho mais essas comparações que eu faço durante as nossas lives, durante os nossos vídeos, pedindo para que eu mostre de forma mais detalhada esse comparativo entre alguns tipos de visto. qual é o melhor custo-benefício. Então, hoje, baseado nessa demanda, eu preparei um quadro, vocês vão ver daqui a pouco, eu preparei uma ilustração aqui e eu vou falar com detalhes para vocês as vantagens, os prós e os contras de cada visto, para facilitar a tomada de decisão de vocês de qual visto escolher, qual visto é melhor para o caso de vocês. Léo, você desenhou ali no quadro as diferenças entre um visto e outro. A gente pode ir lá mostrar para o pessoal? Lógico, Marcela, vamos lá. Eu, antes de começar o vídeo aqui, eu desenhei um esquema exemplificado ali. Eu acho que vai ficar bem fácil do pessoal visualizar em casa. Beleza, vamos lá, Viu. O que eu preparei para hoje foi um comparativo entre o EB2NW, que é um pleito migratório para a residência, e o F1, que é um visto de estudante. Isso é uma pergunta muito constante de estudantes que estão nos Estados Unidos, se vale a pena eles trocarem para já fazer o pedido de residência, ou até mesmo pessoas que ainda estão no Brasil fazendo planejamento e tem essa dúvida. Ah, Léo, vale a pena eu primeiro ir como estudante, depois aplicar a residência. Então, eu trouxe aqui esse comparativo bem ilustrado aqui, inclusive com valores, com prestações, com parcelas, para as pessoas entenderem qual é o melhor custo-benefício. Muitas pessoas acreditam que a melhor forma, a forma mais prática, ou até mesmo a forma mais vantajosa financeiramente, as pessoas acreditam que seja essa, né? O F1 estudante. Isso, Marcela. Isso é uma lenda que foi criada, isso é uma das nossas missões, né? É desmistificar muita lenda que foi criada no cenário imigratório dos Estados Unidos, e essa aqui é uma das lendas que a gente vai derrubar hoje. Muita gente fala, ah, você precisa seguir a escadinha do Ricardo, você primeiro, você não tem como já do Brasil pedir a sua residência, você precisa ir para os Estados Unidos primeiro como estudante, ou como turista, ou como outro visto de não-imigrante, para depois você solicitar a residência. E eu trouxe isso aqui hoje justamente para a gente provar que não é bem assim que as coisas funcionam. Tem muita gente que provavelmente preenche todos os requisitos para o EB2NW e nem sabe. Isso. É interessante a gente falar que isso aqui, esse comparativo, é para quem já reúne os requisitos para o pedido de residência. Conta para a gente então quais são. Isso. No EB2NW, no caso, a pessoa precisa já ter a formação acadêmica, ou a experiência profissional suficiente para ela atender os requisitos do EB2, tá? Qual seria essa experiência suficiente? É por tempo que ele pedido? O EB2, no caso, para a pessoa ser um EB2, ela pode ser um EB2 de duas formas, ou como grau avançado de estudos, ou como habilidade excepcional no que ela faz. Grau avançado de estudos é quando ela tem o grau de mestrado para cima na área dela, ou tem o bacharel e pelo menos cinco anos de experiência. Já no Exceptional Ability, na habilidade excepcional, ela precisa demonstrar, através de sete requisitos, ela precisa atender três. E esses requisitos a gente vai botar até na descrição do vídeo aí, para quem tiver curiosidade. o link lá do site da imigração americana, para as pessoas verem quais são os requisitos. Se ela atende três desses sete requisitos, ela é considerada um estrangeiro de habilidade excepcional, acima da média no que ela faz. Então, sendo um EB2, ela precisa também depois provar que ela vai executar uma atividade nos Estados Unidos que esteja dentro do interesse nacional. Exemplificando aqui para quem está vendo essa nomenclatura pela primeira vez, o NW significa National Interest Waiver, que é uma dispensa para o interesse nacional. Regularmente, o EB2 precisaria de uma oferta de emprego, de um empregador chamante em solo americano. Você precisaria testar o mercado de trabalho doméstico para provar que a sua ida nos Estados Unidos não vai afetar de forma negativa o mercado de trabalho. Mas quando você solicita o National Interest Waiver, você está pedindo uma dispensa desse teste do mercado americano, baseado na premissa de que você está indo atuar em uma atividade com alta demanda de trabalhadores, uma atividade que vai trazer um benefício sólido para a sociedade americana. Então, se você quer mais detalhes sobre o EB2NW, entre em contato com a gente, assista os nossos outros vídeos, que a gente fala de forma um pouco mais detalhada sobre o EB2NW. Uma dúvida, Léo. Então, nesse caso aqui, eu não preciso de um empregador? Não preciso de um empregador. No caso do NW, é justamente para isso, para que o Departamento de Trabalho americano e a imigração te dispensem da necessidade de um empregador chamante. Resumindo, no EB2NW, você estando no Brasil, tendo as qualificações necessárias, você consegue o seu green card, mesmo sem uma oferta de emprego em solo americano. Léo, quais profissionais podem aplicar para esse tipo de vídeo? Você pode dar alguns exemplos? Essa pergunta é muito constante, Marcela. As pessoas tendem a atrelar muito o EB2NW a tal profissão, a um médico, a um engenheiro. E, na verdade, a jurisprudência recente, ela não fala em profissões. Ela fala justamente nos prongs de Dennis, nos requisitos definidos pela Suprema Corte americana, para que a pessoa seja elegível ao NW. Então, a pessoa precisa comprovar que ela vai, ela tem um plano de atividade dentro dos Estados Unidos que está em consonância com o interesse nacional, que é uma área de atuação de alta demanda, com carência de trabalhadores, como eu já falei, e que seria benéfico para os Estados Unidos, porque ela está bem posicionada, né, para seguir nesse plano de atividade, e que seria benéfico para os Estados Unidos dispensar ela do labor certification. Então, na verdade, hoje a gente tem uma gama de profissões bem ampla aí, abrangidas pela EB2NW. Eu sempre aconselho as pessoas, tem dúvida se o seu histórico profissional, se a sua profissão é elegível ao NW, marque uma consulta com a gente, com um advogado de imigração, ele vai analisar o seu caso, o seu histórico profissional, e vai te dar um parecer mais assertivo. Então, basicamente, Léo, você, para aplicar pela EB2NW, você tem que explicar para o governo americano que é vantajoso para eles, terem você lá na guerra deles. Hoje eu tenho falado que a imigração americana caminha para esse tipo de imigrante, para esse tipo de vítima, tá? Isso fez parte de um discurso de posse do presidente Trump, de que ele iria privilegiar a imigração de profissionais altamente qualificados para os Estados Unidos. E essa categoria B2NW, ela é totalmente adequada ao discurso dele. São pessoas que têm a qualificação necessária e se propõem a ir, para os Estados Unidos, contribuir com a sociedade americana, de fato. Então, pessoal, esse é o visto do momento. Tá. E aquela crença de que é mais vantajoso financeiramente, compensa mais você entrar lá como estudante e depois conseguir trabalho. É verdade? Me parece que você, quando entra com o visto de estudante, nem trabalhar pode. O pessoal já tem me perguntado por que eu sou tão contra o visto de estudante, por que eu não gosto do visto de estudante. Na verdade, não é isso. Eu acho que o visto de estudante tem sido usado de uma forma deturpada. Na verdade, resumindo aqui, pessoal, o que é o visto de estudante, o visto F1? É para aquela pessoa que precisa daquela qualificação em solo americano para contribuir na carreira dela, no país de origem dela. Esse é o propósito do visto de estudante. Nem aquela... O visto de estudante não é para aquela pessoa que quer ir ganhar tempo, quer ir conhecer se ela vai se adaptar aos Estados Unidos, ou quer fazer um curso lá que vai fazer ela ficar nos Estados Unidos. Eu vi pessoas formadas em administração de empresas querendo aplicar para um visto de estudante de enfermeiro, com 30 e poucos anos. Vai ser negado, vai ser negado, porque o visto de estudante não é com esse objetivo. O oficial de imigração vai te perguntar o que o curso de enfermeiro vai ajudar na sua carreira no Brasil? Nada. Fica claro a intenção imigratória daquela pessoa. O visto de estudante é um visto de não-imigrante. Então, a pessoa precisa demonstrar que ela vai colher o conhecimento lá, seja numa faculdade, no mestrado, no doutorado, e vai trazer esse conhecimento para o seu país de origem para aplicar na sua carreira. Então, meu primeiro senão com o visto de estudante é esse. Eu acho que ele está sendo usado de forma errada. E segundo, eu acho que para aquelas pessoas que têm a qualificação necessária para um EB2NW, você aplicar um visto de estudante é perda de tempo, e eu vou demonstrar aqui para vocês que é perda de dinheiro. Antes de você entrar na parte financeira, eu queria perguntar sobre o idioma. Porque com certeza tem profissionais que preenchem todos os requisitos, são especialistas, ou já tem mais de 5 anos de atuação na sua profissão, só que não tem influência no inglês. Isso daí é um pré-requisito? A pessoa pode ter o visto negado por causa disso? É importante a gente ressaltar isso. Hoje, na legislação atual, a proficiência no inglês não é um requisito legal do EB2NW. A gente sempre faz essa observação, e é muito bom a gente deixar bem claro aqui, o inglês não é necessário para aprovação do seu brincade. Agora, eu acho muito importante você ter uma proficiência no inglês para que após você receber o seu brincade, você possa se inserir no mercado americano. Se você é um profissional apto ao EB2NW, é notório que você é um profissional que está habituado a trabalhar em funções gerenciais, funções diretivas, funções qualificadas, e sem o inglês você não consegue trabalhar nesse nível hierárquico em uma empresa americana. Então, separa muito bem. Você não precisa do inglês para fazer o seu pleito imigratório, para começar o seu processo, mas eu aconselho que durante o processo, é um pleito imigratório que a adjudicação dele demora em torno de um ano e meio a dois anos, é tempo mais do que é suficiente para que você chegue aos Estados Unidos já com uma certa proficiência no idioma. Verdade. Então, caso você seja esse tipo de profissional, né, que preenche os requisitos e precisa melhorar o seu inglês, faz o procedimento todo, dá a entrada nessa parte burocrática e vai estudar. E aí já chega lá no clube. É isso, normalmente, que a gente tem aconselhado. A gente tem, inclusive, alguns profissionais para indicar. Eu aconselho que a pessoa faça uma aula particular, aulas online, que é muito mais... Ela vai ter um rendimento, uma curva de aprendizado muito melhor. É, o importante é dar o primeiro passo, né? Procura, né, o grupo, dá a entrada no processo e vai correr atrás do seu idioma. Vamos partir agora, Marcela, para essa explicação financeira aqui, para a gente exemplificar como, inclusive, financeiramente, a pessoa que já reúne os requisitos, bom, a gente sempre ressaltar, tá, gente? Eu não estou orientando nem pedindo para ninguém que não tenha os requisitos se aventurar no EB2NW só porque é mais vantajoso financeiramente. A primeira coisa é, esse nosso comparativo é, para quem já reúne os requisitos do EB2NW, não vale a pena, de forma alguma, ser um estudante. Esse é o nosso... É bom a gente deixar isso bem ressaltado, porque daqui a pouco... Ah, o Léo está aconselhando todo mundo a aplicar EB2NW. Não é, não é assim que funciona, tá? Então, começando aqui a nossa comparação, tá, pessoal? Eu sempre falo que hoje, bom, até a gente falar disso aqui, a gente também, na Super Live, quem não acompanhou a nossa Super Live, a gente fez esse anúncio que a gente chamou de bombástico, um anúncio muito relevante dentro do mercado imigratório. Ali é um grupo, a partir da Super Live, a partir da última quarta-feira, nós estamos fazendo um financiamento próprio, nós estamos assumindo o risco do financiamento para nossos clientes. Então, a partir de agora, os nossos clientes que aplicarem um EB2NW ou qualquer outro visto EB conosco, vão ter essa condição de pagamento, tá? Uma entrada de 30%. Hoje, a gente botou valores aqui, mas é pela média, tá? Hoje, a média de honorários dentro do nosso escritório para um EB2NW gira em torno de 20 mil dólares, tá, de honorários, já incluindo todos os serviços. É uma tarifa que a gente chama de flat fee, uma tarifa cheia, já incluindo todos os profissionais, tradução, profissionais da área jurídica, pesquisa de mercado, cartas de profissionais experts na área, business plan, tudo incluído nesses honorários, tá? Então, vamos usar a média dos 20 mil como exemplo, tá? Você vai dar uma entrada de 30%, uma entrada de 6 mil dólares, e você vai ter essa condição que no mercado não existe nem de perto, pessoal. 18 prestações sem juros depois da entrada. Então, você vai ter, na média, aí uma prestação de 778 dólares, o que dá no total de saldo restante em torno de 14 mil dólares, tá? Essa é a condição que a gente possibilita para os nossos clientes hoje, de EB2NW. E aí, falando das taxas, hoje, a partir, na verdade, do dia 2 de outubro, as taxas do USCIS vão aumentar um pouco. Então, a taxa aqui hoje do ajuste de status, né, que era de 1.225, vai passar a ser 2.270, que aí já inclui o convocard, que é a autorização de trabalho e de viagem provisórias, né, enquanto o seu caso está sendo adjudicado, está sendo avaliado. E 555 para o I-140. E se você tem filhos menores de 14 anos, eles vão pagar a taxa de 1.720 para fazer o ajuste de status. Lembrando que a taxa de 2.270 e 1.720 só vai ser paga para aqueles que estão fazendo ajuste de status, ou seja, estão em solo americano, tá? Quem está fazendo o procedimento consular, não. Só vai pagar a taxa de 555 e lá na frente, quando for aprovado o caso, ela vai pagar 345 dólares por pessoa da família, por membro da família, tá bom? Então, como já está explicado aqui embaixo. Então, a gente chega ao custo total aí na faixa de, vamos lá, 20 mil dólares com mais, vamos chegar aí na faixa de uns 24, 25 mil dólares já com as taxas incluídas, tá? Então, eu vou trazer agora a realidade do F1, do estudante, tá? Normalmente, um visto de estudante, ele é concedido para 4 anos, tá? É um visto que vem com validade de 4 anos no seu passaporte. Então, a pessoa que, ao invés de fazer um EB2NW, opta por fazer um F1, um visto de estudante, ela vai ter um custo inicial de cerca de 2 mil dólares, entre honorários e taxas, tá? Para o governo americano, de protocolo, e ela vai pagar uma mensalidade aí. Isso a gente está falando de uma escola de inglês, pessoal. Se a gente fala aqui de faculdade, esse cálculo, ele sobe muito mais. A gente está falando de uma escola de inglês barata. A mais barata que a gente encontrou. O pessoal aqui da produção está falando. Foi a mais barata que vocês encontraram. Foi a mais barata que vocês encontraram. Então, é na faixa de 580 dólares uma mensalidade de uma escola de inglês. Então, se a gente bota esse cenário para 4 anos, a gente chega num valor total de 27.840 dólares, pessoal. Lembrando, o visto F1, ele não te dá privilégios nenhum. Como a Marcela falou, visto de estudante, você não pode trabalhar. Algumas exceções, que aí vão vir os chatos aí também, falando que pode trabalhar sim, em alguns casos pode. Dependendo do curso que você está fazendo, você pode ter uma atuação tímida ali de trabalho dentro do campus da faculdade ou do campus da escola. Mas algo limitado. Muito limitado. Uma carga horária super limitada. E, normalmente, é uma remuneração básica. Muito básica. Para a pessoa só ter, na verdade, é para ela ter uma experiência de trabalho. Como se fosse um estágio. Então, esse visto estudante não vai te dar privilégios de trabalho. Você não vai ter um Social Security Number, que é o que faz você ter crédito no país, o que faz você ter possibilidade de trabalho, de financiar uma casa, de ter um cartão de crédito. E, no final desses quatro anos, o que é o que eu sempre falo, o que é o pior de tudo. Se você quiser, gostei muito dos Estados Unidos, quero ficar aqui para sempre. O que você vai ter que fazer? ter esse gasto aqui. Então, caiu por terra aquela história de que esse daqui compensa, no caso do profissional, que tem os requisitos para aplicar isso. Sim, se você tem os requisitos, pessoal, esqueça. Esqueça a escadinha do Brincard. Que você não pode já chegar como residente. Que os Estados Unidos não querem ir grande chegando como residente lá. O Brincard é impossível. Não. Hoje, já falei aqui. O EB2NW é o momento atual. Para vocês terem uma ideia do quanto ele é um visto privilegiado, é a única aplicação para a residência que encontra-se aberta. Então, por quê? Porque ficou bem claro lá na ordem executiva do presidente Trump, bloqueando o restante dos vistos, que profissionais vindo para os Estados Unidos no interesse nacional estão com a entrada liberada. Estão muito bem-vindos. E o NW é justamente o interesse nacional. Então, resumo dessa nossa conversa toda, Marcelo. Se você reúne os requisitos, fez a nossa... Acha, né? Dentro das nossas explicações, você acha que reúne os requisitos, não perca tempo. Marca a sua consulta, faz a sua análise individualizada com os nossos advogados e você vai ter o direcionamento. Se ele te disser você está elegível, você é apto ao EB2NW, esquece o visto de estudante, pessoal. Esquece o visto de estudante, pega o seu EB2NW, faz a aplicação. Ah, Léo, mas eu tenho uma carreira sólida aqui no Brasil, não é interessante para mim ir sem ter tudo certo? Sem problema nenhum, eu até te aconselho a fazer isso. Aplique o seu pleito migratório, dê entrada no seu pleito migratório, o EB2NW, aguarda a aprovação dele aqui em solo brasileiro, no Brasil, mantém o seu emprego, continua trabalhando. Na hora que for aprovado, você vai ser chamado para entrevista no consulado do Rio de Janeiro, que é o único no Brasil que faz a entrevista de imigrante. Sendo aprovado, solta os fogos, pega o seu champanhe, estende o tapete vermelho e entra nos Estados Unidos pela porta da frente. Esquece, ah, vou conhecer, vou primeiro estudante, não. Entra pela porta da frente e você vai ser muito bem-vindo nos Estados Unidos. Muito bacana a sua explicação, Léo. Obrigada por isso, você foi super claro, super didático. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de perguntar, comenta aqui ou então entre em contato com uma das nossas consultoras que estão aqui de plantão preparadas para receber pelo WhatsApp ou então liga para um dos nossos escritórios aqui em Fortaleza ou em Orlando. Não deixe de tirar sua dúvida com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, curta, compartilhe, comente e se inscreve no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito e ative o sininho para receber notificações. Exato, Marcelo. E a gente vai continuar com esse quadro comparativo, tá, pessoal? A gente vai trazer mais exemplos aqui e ilustrados para que vocês entendam de forma mais didática tudo que a gente fala aí nos nossos vídeos. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nos vemos na próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.